Malhação era foda. Não, malhação é foda. Malhação tem uma audiência bizarra. Você nunca fez, né? Malhação... Não, porque hoje em dia eu sou professora, se eu voltar, né? Sou professora de biologia. Aliás, você sabe qual é o critério, inclusive, para entrar na malhação? É tipo, sem barba, e aluno com barba é professor. Porque tem uns alunos, um cara com 12 anos, hoje eu sou professor de história, tem um escritório de meio... Na época do... quem que era? O Henrique Castelli tinha, sei lá, 30 anos, e ele fazia um aluno da sétima série. Um adolescente fazendo o Enem. Aí você fez o teste, você ficou nervoso no teste por causa do Heron do Hulk, ou porque você não tinha vontade de trabalhar como ator, pra você era só um trabalho, você não imaginava que isso fosse acontecer. Não, pra mim não era um trabalho, cara. Pra mim eu queria fazer malhação, porque eu assistia muito na época, e... E aí às vezes eu olhava, assistia um cara, eu falava, não, não faria assim, não. Não daria esse beijo assim, não. Como é que você daria? Só pra gente também poder ter uma... Entender. Para, gente. Pelo amor de Deus, gente. Rafa, eu quero terminar, a gente não tá bem. Peraí, pelo amor de Deus, Caio. Tem nada a ver. Vamos continuar aqui o nosso programa. E aí você passou... É, tinha um pouquinho de efisema aqui. Você passou pro teste da malhação. Você ficou inseguro quando você realizou esse sonho, ou não, porque sabia que os atores de malhação também estavam inseguros quando começaram. É, a sorte, né, obviamente, que num processo seletivo, foram três meses de teste, audição, e aí entrou pro palco do Caldeirão, aquilo já me dava meio que um pânico. Mas não um pânico da pressão de eu pegar o trampo e realizar um não sonho da minha vida, porque na verdade não era um sonho da minha vida, eu não buscava, porque eu não me preparei. Mas o que me deixava era um pouco tímido, né, plateia olhando, pô, Luciano eu vejo todo sábado, é desconfortável um pouco. Mas acho que essa parada de eu não ter essa cobrança de vida, isso deu uma relaxada, porque eu via a galera te passando texto e falando, e não sei o quê, 10 anos de teatro, e eu falei, caralho, eu tô muito fora, bro, esse cara... O que eu tô fazendo aqui, eu pensava, né? Mas aí eu levei. Eu levei porque eu queria fazer malhação. Aí depois que eu fui ver que era uma puta parada irada, era uma profissão. Quando é que você percebeu que você tava... Primeiro, que você tava já com esse compromisso como ator, e quando você percebeu que as pessoas estavam te vendo como ator? Porque você é um ator muito respeitado, só faz protagonista de novela, sempre rouba as novelas pra você. Agradeço. Mas quando você percebeu que as pessoas estavam te respeitando já como ator? Quando foi essa virada? Ah... Tempo. Não, acho que em Amor à Vida a gente teve um destaque bom, assim, na novela, né? A gente chegou... Imagina, eu entrei nem no primeiro capítulo, fui entrar lá pelo décimo, era um coadjuvante com uma história bem paralela. E aí, na época, eu fazia com a Maria a cena, e a gente falava, batia pra caramba, falou, pô, nosso personagem tem possibilidade de crescer, e tal. Então ela batia pra você? Batia, batia. Eu tocava pra ela também a cena, assim, de boasso. Até pegar o ritmo dela, aquela, né? O seu ritmo é mais rápido? O seu ritmo é mais lento? Só pra você fazer um texto com você? Eu quero saber se é o ritmo acelerado. Intercalando, né? Acho que equilíbrio é fundamental. E aí fui, aí é um fluido. Não, aí é... É, 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 acordei. E aí, estoura champanhe. Mas aí, então, aí a gente começou a fechar capítulo, e abrir capítulo, e aí as pessoas falavam, pô, tá se destacando, tá levando a profissão a sério, mas ao mesmo tempo falasse, é, mas tá pegando todo mundo, só faz sexo, é, é uma hora de fazer. Então aí quando teve o Grego, que a gente fez essa novela juntos também, aí as pessoas já começaram a ver um pouco mais de trabalho de composição, era uma novela também que me exigiu mais. E aí quando rolou a preparação, eu queria assumir o que eu sentia, eu queria assumir a minha maneira de trabalhar, a minha metodologia. Bom, Caiote, você pode achar que a vida é fácil, que é só você sorrir, olhar fundo nos olhos de alguém, que você pode levar alguém pra cama, que é normalmente como acontece comigo. Mas isso e muito mais, você vai ver agora no quadro meu programa Minhas Regras. Responda como um Shar-Pei. A gente vai fazer aqui um... Um Silver Shound, dois. Mas olha só, olha só. É, como é que você faz pra manter a voz do meu botão na fase de transição de adolescente? Repete pra mim, não entendi a sua pergunta. Como é que um adolescente faz pra viver a fase de transição, onde do nada ele tem uma voz fina, e do nada é grossa pra caralho. Parece o grande bonecão do posto. É... Eu tô te ouvindo, cara. Então, bate o microfone. Como um botox que não deu certo, o que você acha que a sua maior qualidade pra conquistar uma mulher? A minha plástica é bem feita, talvez. Agora, é o seguinte, restando assim, deixe a doca. Por que que o alien, quando abre a doca, tem uma outra doquinha dentro dela? Quando você era rouca, tem outra rouquinha dentro dela? Por que que o alien, o alien, quando ele abre a doca dele? Pegar. Desliga. Por que o alien, quando o adra doca, tem outra doquinha dentro dela? Não, cara, você não fala, você não tem vida, quem fala sou eu. Isso, isso, vai de novo. Olá, senhores, o meu nome é Tata Werneck. A partir desse momento, eu vou fazer um manual sexual para vocês. Começando pelo exame de toque. Levantamos a mão direita. Obrigada, maravilhoso, Caio. Agora, Fernandona, entrevista a Fábio Assunção. Caralho, muito bom. Você é uma pessoa vaidosa, ou não? Quem eu sou? Você é Fábio Assunção. Fábio Assunção? É. Você é vaidoso? Olha, eu sou muito vaidoso. Olha, eu adoro vaidade. Cremes para o rosto. eu sou muito vaidoso. Você, você é um cara metasexual, você fica muito tempo no banho? Como é que é? Olha, 30 minutos, eu resolvo. É normal, né? É normal. Bacana. E agora, inglês, because I know that you speak. Yes, I do. E a, Rolly Rolly. Yeah. You do twin it. Um, what do you think about Rolly? You do wanna go, or no, or I'm wrong. Um, I think that your English so flume what I'm saying. Yeah. Oh, my God. And I kiss my head. It's, 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 it's something like, that's, 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 hi, how are you? What's up, maniga? Oh yeah, how's up, money on you? Why don't you go here, and show me how you do, when I'm not with you, and you are with another person? We no fun, then a broken bitch, yeah bitch. What to eat, what? What are you doing? Relocada. Throw that up. Relocada. 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 Enough. Vamos lá. Obrigada, Caio, eu acabei de aparecer, salve de palmas, Caio Castro, maravilhoso! Caio, eu que não possuía atração, eu tô um pouco apaixonada, você tem desfribilador... A gente tá velho, mano, olha... Agora que eu escutei português, falecendo, português falecendo. Como que você fez para aprender o sotaque de português tão bem? Porque falas muito bem, não é mesmo? Primeiramente, agradeço o vosso elogio para a minha pessoa, mas... O que eu estava a fazer para pegar... Tem oxigênio, por favor. Quer respiração boca a boca? Eu estava... Ah, meu Deus, ele faleceu! Não vou, ato. O que eu estava a fazer para... É, eu tenho que dizer um tempo. Para pegar o sotaque melhor de português, de Portugal. Você já esteve em Portugal, tem família portuguesa, ou estou totalmente equivocado na minha pergunta? Ah, metade da minha família, pois é portuguesa. E a portuguesa? De Lisboa, parte do Porto. Como vocês chamam? Maria, João, Joaquim, Maria e João. Ah, Lionel. Temos... Quitas. Dona Zahra, minha avó amada. Meu pai Vitor. Meu pai Vitor Manuel. Vitor Manuel. Vitor Manuel. E o teu pai, este teu pai, que tu fala, acho que me leva contigo. O teu pai também é de português, olho. Português de Portugal. Bom, em 2010 a gente sabe que a crise econômica abalou o Taquistão. De um lado, o Benchevix, do outro, o Bolchevix. E nesse mesmo tempo, você estava fazendo o Ti-ti-ti, esse grande sucesso da TV brasileira, fazendo o Edgar Sampaio. Edgar Sampaio, fotógrafo. E você contracionava com o Isis Valverde. Guilhermina Guinle. Que já pegou. E como é que você... E as pessoas ali te receberam bem? Essa eu não peguei. Mas você foi bem recebido naquele seio familiar? Como eu estou te recebendo super bem com os seios também. Você ou você sentiu que rolou um tipo de preconceito com você? Olha, o preconceito rolou desde sempre. Oh, meu Deus, Rabeca. Eita, caramba. Vida suada, hein, Caião? Você consegue dar uma choradinha? Vai ajudar a gente aqui no programa. Então, aí a... Está tudo bem. O que aconteceu, Caio? Calma. Calma, você está nervoso. Eu estou bem. Calma, Caio, calma. O médico falou que ela tem chance de sobreviver. Foi só um tiro na cara. Qual o problema? Caio. O preconceito, ele rolou sempre. Sim. Porra, estava quase eu. É... Cara, se eu fosse dar ouvidos também pra o que falava e o que fala, assim, eu não saia do lugar, né? Fudeu, porque você sabe muito bem que é... Que fala mal de mim, é isso? E falou também que você é criticada, como é que é isso? Eu nem estava sabendo. Não, é foda. Preconceito tem. Ainda mais pela história. Mas não dos atores. Os atores receberam bem. É, então não conhece como é que funciona a menina de Guimarães. Não todos, não todos. A maioria, assim... A maioria te recebeu bem. O que eu percebo é o seguinte, falam antes de me conhecer. E aí, quando me conhecem, é outra história. Mas eu acho uma sacanagem, uma covardia, alguém falar de alguém sem conhecer. Mas tem que respeitar o caminho do outro, né? Maravilhosa! Graciane, desculpa, Graciane. Realmente o seu tempo até o chão. Oi, barra! Demora mais do que eu. Graciane Jacobina Barbosa Vieira. Posso te chamar de Jacob? Jacob, pode. Numerologia? Gostoso, pode? Um nome mais americano, maravilhoso. Como é que é o seu apelido em casa da intimidade? Segura a sua casa, abre suas gavetas, cheiro tudo. Como é que eu posso te chamar? Meu marido me chama de tudão. Mas tudão é... Tudão porque é tudo, né? Que incrível. Vocês têm essa coisa completa. Tudo grande, né? Tudo. Tudo grande, né? Entendi! Esse é o grande segredo de Belo. Eu tô falando de 18? Eu tô falando de quantos? Ah, de... Entre essa média, um pouquinho mais. Menina, eu tô afim de Belo do nada. Menina, é... Puta, menina, que doideira! Mas você gosta de pagode? De pau grosso? Pau quê? Pau... Ah, pagode. Você vai falar, né? Gosto. Que bacana. Bacana também sobre o Belo. Como é que é a sua geladeira, a sua casa? Você gasta 60 mil reais de luz por causa do freezer? Por causa dos ovos, né? Em casa tem muita gente. A gente mora com os funcionários e tem a minha neta. O Belo tem neta. Tem três netas, quatro filhos e três netas. Mas você teve com sete anos de idade? Ah, eu acho que consigo. Belo já tem 44, né? Não parece, né? Parece, sim. Parece. Não, não parece. Não, tô brincando, tô brincando. Não parece, não. De jeito nenhum. Ainda mais, ele tá super forte agora. Você mudou a rotina do Belo também de alimentação. É, ele demorou um tempinho, assim, mas ele aos poucos foi mudando a alimentação por vontade própria. Não fiquei muito feliz por isso, mas eu acho que o casal tem que respeitar, né? Se ele não quiser, isso seria... Você é maravilhoso. Namora comigo. Agora, é o caso. Opa! É, música de beijo! Ai, você é tão maravilhosa. Tem ó, chama pra isso. Meu, você deu nadindo! Lembrando que com isso, você também beijou o Roberta Miranda. E eu sei que você manda na sua casa, na sua alimentação, mas a quem que manda sou eu, seu quadro, meu programa, minhas regras. Como se estivesse levantando 400 quilos no supino. Eu vou ter que ir na época, poder? Então eu vou ter também. Ah, também, pra que a gente puder fazer supino. Mas eu tô, isso aí, eu tô com um pelo no peito, não tem como. Ah, descreva, como é que é o domingo perfeito pra você? Com a família, meus cachorros, piscina, o praia. Ai, meu Deus, não tá ventando! Ah, não esquece que tá malhando. E agora com o gemido, que é entre a sedução, o orgasmo e também a academia, de quem tá levantando uma torelada no leg press. Ai! O que que você toma, hein? O que que você gosta de comer? Antes de malhar. Ai, Tatá. Ai, gostosa. Tatá. Eu gosto de tomar um café pra dar um gás. Não fala essa palavra, sua delícia. Você sabe cozinhar? Ai, Tatá, eu, olha, eu cozinho. Ih, Daisy, que bacana, quero dicas depois. Já tentei, mas não conseguia. E agora, sem mexer a boca. Sem mexer a boca. Sem mexer a boca. Sim, sem mexer a boca, completamente. Conecinha sua, detilação, Terezinha. Tô, uma dica de detilação pra uma mulher que tá te assistindo e quer ser sensual como você. Merda, sensual como você. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Um conto de salão, um deslizamento, um vai toda a vida, até agora na original, vai toda a vida e vai pra outra casa. Chegou. Uma hora é avulhosa. Com a boquinha de cu, que talvez seja mais fácil. Caralho. Cusão. Que delícia, é uma almofadinha que eu deito e passo meu domingo inteiro vendo série. O que você acha que é mais chato, por exemplo? Revisar equipamento ou alguém ficar conversando com você enquanto você malha? Conversando. Agora como se estivesse ao vivo na Sapucaí. E aí? Deve ser tudo bem? Tô muito feliz com essa roupa. Ficou perfeita. Não foi isso que eu perguntei, mas tá maravilhoso. E alguma vez já perdeu um tapa-sexo no meio da avenida? Olha, eu ensaiei o ano todo, eu tô aqui muito dedicada, eu tô muito feliz, eu acho que a gente vai arrasar. Muito obrigada, Graziane! Maravilhosa! E você foi atleta de vôlei pelo Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Você nasceu lá e veio pro Rio? Eu nasci em Campo Grande, né? Em Campo Grande. E jogava pelo Estado, joguei até os 12 anos e fui pro Rio aos 16. Esse foi o primeiro contato que você teve com exercícios físicos? Foi. Foi o primeiro contato. Eu, como jogava pelo Estado, já viajava bastante. Como foi a sua chegada no Rio? Você ficou na casa de alguém? Você conhecia alguém? Como é que você veio parar aqui? Como é que você conseguiu sustentar quando você chegou? Eu prestei vestibular em vários lugares, né? Aos 16 anos, porque eu tinha o sonho de fazer direito. Passei no Rio, na Federal aqui do Rio e aí me mudei... Que é difícil pra cacete passar. É. Você passou em direito na CRJ. Isso. E me mudei sem conhecer ninguém, sem nem avisar pra minha mãe. Você fez direito e você malha muito. Você entende muito sobre os dois assuntos. Então eu quero misturar e continuar sua conversa com o quadro Malha Direito. Deixei meu bode da Justin de bobeira sobre o banco de aparelhos de quadríceps. Simone, glúteo de pangeia, sentou em cima do meu bode e desapareceu. Dias depois, entrou todo moído. Como explicar pro juiz que preciso de indenização, pois o bode voltou todo marrom e não tenho meia pra combinar? Glúteo de quê? Glúteo de glúteo. De pangeia, né? Glúteo de pangeia. Se fosse bumbum na nuca, eu ia ter que defender a garota, né? Você tem essa hashtag bumbum na nuca? Tenho bumbum na nuca. Se eu lançar bumbum caído, você acha que pega também? Acho que pega, né? Acho que tem vários tipos de bumbum, então tem bumbum pra todo mundo. Mas algum não tem jeito. Você alimenta uma população inteira carente de bumbus, porque realmente a sua... Eu vou chamar de país. O seu país que você carrega, o seu acre que você leva, realmente é maravilhoso. Agora, você misturando aí, eu quero saber se você também conhece esses termos. Eu quero que você me responda. São termos jurídicos ou de comer. Tá. Tatumden. É de comer. Vamos ver? É jurídico, é jurídico. Cáutio de rato. Esse é de comer. Vamos ver? Tá comendo rato à toa, porque é jurídico. Nabuce. Na minha, não. É jurídico. Na minha pode ser. Tudo bem. Jurídico. É jurídico? É de comer. Eu queria falar sobre um assunto delicado com você, mas eu não tenho coragem de perguntar porque eu não quero ser indelicada. Eu não tenho coragem. Mas o senhor camarão tem. Ele não tem medo de nada. Graziane. Você já usou algum anabolizante? Que isso, cara? Respeita. Que coisa é essa, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Já usou, não? Não, mas já quis. Juro por Deus? Juro por Deus. Nunca usou mesmo? Nunca usei mesmo. E você, como é atleta, tem uma rotina muito forte de exercício. Você não tem medo de parar e ver o Ronaldo? Que do nada verou um senhor. Fica gorda. Um senhor. Assim, eu faço uma coisa que é o mais difícil, que às vezes eu até paro de malhar, mas eu não consigo mudar, que é a alimentação. Então, eu acho que eu sempre vou manter essa alimentação saudável porque eu gosto, realmente. Meu paladar se adaptou. Então, eu acho que independente de estar praticando atividade física, eu acho que eu vou me manter bem, assim, pelo menos saudável. Quais os procedimentos que você já fez? Eu não estou falando isso e eu também quero fazer. Eu nunca fiz coisa, mas eu quero colocar preenchimento também na boca. Mas quais coisas você já fez? Botox, já fiz vários tratamentos de pele, assim, para melhorar a qualidade da pele, porque eu tive muita espinha, tenho prótese mamária. Não parece. Brincadeira. Não, peraí que bom. Não, mas eu não falo, eu também quero pôr. Parece super, né? Bumbumzão, maneiro. Bumbum, não. É teu mesmo? É, depois você dá uma pegadinha para conferir. Eu posso dar agora? Pode, cara. Que maravilha. A gente até beijou, né? A gente beijou primeiro. Caralho, é mesmo? É dela mesmo? Deixa eu colocar, eu vou colocar uma meiota só para sentir se você... Tá, tudo bem. Bacana. Tirei um pombo, graças a Deus. Que alegria. E você aceitou esse convite para ser dançarina do Tchacabum, que é uma banda de axé. Só que você disse que não sabia dançar axé. Gente, vocês descobriram até isso. E você também não gostava de usar shortinho curto? Porque eu vim de uma cidade, embora seja a capital, é uma cidade com uma cultura diferente, né? E eu era super novinha, quando eu mudei para o Rio e pintou essa oportunidade de dançar no Tchacabum. Tinha um concurso e o empresário falou, você não quer participar, você tem um perfil, morena, corpão. Aí eu pensei, né? Vou participar do concurso, mas eu não tive coragem. Aí não participei. Aí a menina que entrou não deu certo. Ele falou, olha, a gente precisa de alguém e eu pago 100 reais por show. Eu falei, gente, 100 reais? Eu ganho quase isso no mês inteiro, 100 reais por show. Sério? Com quantos anos você ganhava 100 reais por mês? Dezesseis. Aí eu falei, 100 por show, se fizer 5 shows são 500 reais. Eu falei, não, eu vou sim. Ele falou, você conhece a música? Eu falei, conheço, nunca tinha ouvido a música. Como é que era mais ou menos essa coreuja? Você lembra agora? Ah, é da Onda Onda. Onda Onda. Você é sensual, cara. Como é que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sabe fazer? Obrigada. Tchacabum faleceram. Como é que sabe como é que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sim. Sensual. Eu tenho a sensação que você é muito melhor de cama que qualquer um de nós. Não sou a sensação com uma certeza de que você realmente é muito maravilhosa. Eu quero saber um pouco sobre isso. Vamos falar em caceta? Então eu quero saber coisas que você já fez, curiosidades. Você pode responder ou não e pode me ensinar também, se você quiser. Tudo bem. Até na prática. Sexo normal na cama? Sim, lógico. Ou é tanta criatividade que na cama não tem mais? Não, não tem na cama também. Normal. Papai e mamãe normal? Não, quase nunca. Papai e mamãe quase nunca. Ai, a minha vida é uma merda! Sério? Quase nunca? Sempre é uma coisa diferente? A gente prefere outras posições. Dicas? Dicas, dicas, dicas. Ah, tipo aquele número. 75? Aquela burra. Entendi. Ah, entendi. Sexo na banheira? Já. Já. Bastante. Mas dá um atrito. Eu particularmente não gosto muito assim na banheira, nem piscina, água, assim eu não gosto não. Também não. Só para saber como é que é. Cloro me aça demais. Mas já, né? Para saber como é que é. E quando tem peixe, lago com carpas. As carpas já vem loucas, elas querem berliscar e elas me machucam. Sexo na academia? Já. Já. A academia estava fechada. Ah, sim. Estava fechada. No meio, a aula era engraçada. Não, não. Fechada. Maravilhoso. Sexo em banheiro de avião? Já. E a galera deixou entrar em duas pessoas juntas? Na verdade foi de madrugada, né? Vou internacional, nós vamos não estar dormindo. Mas também não foi muito bom, não. Porque é muito pequeno o banheiro e tal. Foi mais só para saber como é. Só para ter essa experiência. É, maravilhoso. Sexo pulando bangy jump? Ali em cima, tem que dar, é um encontro só. Um pula aqui, outro pula ali. Ah, é um negócio e tem que ser rápido. Eu também não. Com duas pessoas? Já. Mas duas pessoas do mesmo sexo ou um homem e uma mulher? Já duas pessoas do mesmo sexo, que eu particularmente gosto, mas prefiro um homem e uma mulher. Me chama, me adiciona no Whats. Já praticou masturbanho? Masturbanho no banho, no chuveiro? É, masturbanho. Claro que você entende. Quem não, né? Eu chamo de feriado normal na minha casa, na minha família. Eu chamo de feriado normal na minha casa, na minha casa, na minha casa, eu chamo de feriado normal 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 na minha casa. Obrigado.